com vontade de trazer boas novas para a cidade. Vamos então dar início às perguntas que eu tenho para fazer para o senhor hoje, lembrando que são 15 minutos para cada vereador. Doutor Maurício, o senhor que sempre mencionou nas suas entrevistas aqui na Rádio Tropical que na gestão passada o senhor sempre sentiu sua relação desgastada com os vereadores, principalmente os da base do Executivo e o próprio Executivo. E agora, como que fica, como está essa situação, relação, sendo o senhor presidente da Câmara Municipal? Bem, primeiramente, Graziela, eu quero agradecer à Rádio Tropical por esse espaço. Isso aqui é um privilégio você poder estar ao vivo na cidade em revista. Quer dizer, isso é uma novidade que os vereadores da atual gestão se sentem respeitados por poder ter esse espaço que a Rádio Tropical está oferecendo para nós. Quero agradecer a toda a população que renovou a Câmara, que constituiu essa nova Câmara, que teve sua legislatura iniciada agora, em fevereiro. Quero agradecer aos vereadores que votaram em mim e proporcionaram estar na condição de presidente da Câmara nesse momento, o vereador Verbinho, meu vice-presidente, vereador Dinho Caminhoneiro, meu secretário da mesa, vereador Jorge Machado, vereador Herder da TNT, e o vereador Ricardinho do Gás. Quer dizer, nós, com esse voto, nós conseguimos conquistar a presidência da Casa. Nesse momento, nós estamos numa relação muito cordial, muito boa, entre todos os vereadores. Parece que todos os vereadores, os quatro que ficaram, nós quatro que ficamos, e os seis novos que chegaram, estão entendendo a necessidade de nós construirmos uma identidade para a Câmara. Quer dizer, uma nova identidade, uma identidade mais afim com a função que a Câmara tem. Nesse sentido, nós estamos trabalhando muito, de forma integrada, os dez vereadores, para tornar o poder legislativo um poder independente. A Câmara é uma nova Câmara, que seja de fato a Casa do Povo, que seja de fato um local de acolhimento das demandas da cidade, para tentar solucioná-las, principalmente do ponto de vista legislativo. Dos requerimentos da Câmara, apresentados ao Executivo, agora com as respostas em mãos, nós gostaríamos de saber suas considerações. Olha, existem muitas situações que as pessoas não têm noção de como funciona o Legislativo. O Legislativo tem regras, ele tem normas, e é muito importante que essas normas sejam cumpridas regularmente, para que haja o funcionamento do processo legislativo. Quer dizer, nós trabalhamos com leis e trabalhamos com fiscalização. Essa é a função, princípio do vereador. Nós precisamos de instrumentos para poder fiscalizar e legislar adequadamente. Para isso, tem que ser respeitados vários trâmites. Isso tudo, assim, o que eu posso dizer para você? Que é muito importante que isso seja respeitado para que exista, de fato, um poder legislativo, esse poder da República. É muito importante que as pessoas entendam que se isso não é respeitado, se esses trâmites, essas determinações não são respeitadas, você enfraquece o poder legislativo. Então, quando eu falo em uma Câmara Independente, uma nova Câmara, eu estou falando de uma Câmara que vai exigir que todos esses trâmites sejam respeitados. Por exemplo, quando um vereador solicita, através de um requerimento, informações ao Poder Executivo, o Poder Executivo tem 15 dias para responder. E responder ao que está sendo pedido. O objeto daquele requerimento, em geral, é um objeto de fiscalização, é um interesse de fiscalizar e precisa de dados para isso. Por conta disso, por exemplo, nós há poucos dias conseguimos responder a uma ação do Ministério Público, a uma representação que nós fizemos há algum tempo atrás do Ministério Público, questionando o valor das contas da CIPRE, que é a Contribuição da Nominação Pública. Isso está em andamento. Possivelmente, daqui uns dias, nós podemos ter esse valor diminuído nas nossas contas por uma ação. a partir da resposta do Executivo a requerimentos nossos. Bem, então é muito importante que os requerimentos sejam respondidos adequadamente. Isso não era respeitado. Você vê que nós ficamos esses anos todos, esses últimos quatro anos, lutando para ouvir respostas que não vinham. Agora, a coisa mudou. Quer dizer, nós, de cara, já fizemos cinco requerimentos que já foram respondidos dentro do prazo regimental. Nós estamos nos organizando em normas e regulamentando outras necessidades para que esses trâmites sejam cumpridos rigorosamente e que nós possamos, a partir disso, fazer o nosso trabalho como deve ser feito. É como, assim, nós precisamos ter a casa arrumada para que a gente possa viver nela, para que a gente possa habitar ela, para que ela seja, de fato, segura e nos proteja. Doutor Maurício, qual a sua opinião sobre a alienação do estádio aqui no centro, também a posição de uma grande edificação, antes chamada de estádio, a Arena do Rei, e agora virou um campo de futebol? Essa é uma questão que qualquer coisa que eu disser aqui pode ser leviana, porque isso não é uma demanda ainda oficial dentro do processo legislativo. Não nos chegou na Câmara nada oficialmente falando dessa... Mas foi um dos requerimentos apresentados, a Câmara queria saber. Exatamente, eu mesmo que fiz. Porque diante dessa exposição pública, desse anúncio de que se estaria construindo a Arena do Rei, nós requeremos, a partir da fiscalização dos vereadores, alguns vereadores, o Jorge, o Éder, o Tim, foram lá ver esse espaço que está sendo dentro do município ocupado, daquela forma, e eles requereram informações, junto comigo, para saber se já existia projeto, se já existia dentro do PPA, dentro do orçamento, se já existia alguma dotação orçamentária para isso, para saber se a documentação, por exemplo, como determina a legislação ambiental, se isso estava sendo cumprido, tudo isso foi requerido. Mas extra oficialmente, porque oficialmente não chegou nenhum projeto na Câmara para demandar um debate sobre isso. Agora, existe uma coisa mais importante que é isso, que é muito anterior e que é muito mais importante se discutir, que é o plano de vetor municipal. Nós estamos há mais de um ano, há um ano atrasados, quer dizer, no final do ano passado, nós teríamos, até o final do ano passado, para entregar esse plano de vetor, o executivo teria que apresentar à Câmara o novo plano de vetor municipal, depois de 10 anos de validade do último plano, isso ainda não foi feito. O plano de vetor municipal é o plano que vai determinar a direção da ocupação dos espaços dentro da cidade. Nós precisamos disso, por exemplo, para discutir qualquer ocupação, qualquer projeto novo que venha de ocupação. É fundamental que nós tenhamos primeiro o plano de vetor. O executivo até começou a implementar a construção do plano de vetor, mas isso teve uma intervenção do Ministério Público, eles tiveram, estão tendo que rever isso. Por exemplo, existem projetos que eu sei que ainda não chegaram na Câmara, mas que interessam muito ao município, que é o projeto de expansão urbana. que vai poder acolher novas fábricas, com novos empregos. Mas, por exemplo, um projeto desse depende também do plano de vetor municipal. Então, antes de discutir a arena, antes de discutir essa questão da expansão urbana, dos limites da expansão urbana, é importantíssimo se discutir o plano de vetor municipal. É igual eu falei, é preciso da casa estar bem arrumada para que a gente possa habitar nela. Temos notícias também que o executivo pretende adquirir o hotel Casarão, lá no bairro de Jardim América. Sua opinião a respeito dessa aquisição? Eu também. Esse eu posso te falar com um pouquinho mais de propriedade, porque esse projeto entrou ontem na Câmara. Ontem à noite esse projeto entrou na sessão. Ele vai começar a ser tramitado nas comissões. As comissões agora são a grande novidade dessa nova gestão. Nós estamos fazendo mudanças políticas e administrativas dentro da Câmara. Do ponto de vista político, nós estamos reformulando o trabalho das comissões. As comissões são o coração do Legislativo. As comissões agora trabalham de forma individualizada. Antigamente nós tínhamos uma reunião de comissões por semana só. Agora nós temos pelo menos seis reuniões semanais com as comissões funcionando individualmente, quer dizer, cada uma com o seu tema, que vão poder trabalhar temas individualmente, temas que levem à fiscalização ou ao aprofundamento de algum tema. Então, por exemplo, esse projeto chegou ontem, oficialmente ele entrou ontem na nossa sessão ordinária. A partir disso ele vai para a comissão de Constituição para saber da legalidade do projeto. Depois disso ele vai para as comissões pertinentes, comissão de obras, comissão de desenvolvimento urbano, ele vai para as comissões pertinentes para poder dar o parecer desse projeto. A partir disso, esse projeto é levado à votação, se ele tiver parecer favorável à tramitação do projeto. O foco do seu trabalho nessa sua gestão? Exatamente, construir uma nova Câmara, exatamente, tentar fazer uma mudança profunda e histórica, valorizando o processo legislativo, valorizando o vereador, valorizando a casa como casa do povo, de fato. Nós já apresentamos três novos projetos que vão entrar agora, em março, como mudança no horário das sessões, como a regulamentação da Tribuna Popular, como propusemos as comissões que constituíssem mensalmente, nós vamos ter audiências públicas para discutir temas com a cidade, cada comissão vai apresentar temas específicos na sua comissão, nós estamos tentando dar autonomia para os vereadores. Olha, eu vou te dar um exemplo. Na primeira semana que nós assumimos, nós visitamos, os vereadores visitamos, todos os PSFs da cidade, todos os postos de saúde, para poder ver a situação dos PSFs. A partir disso, nós estamos construindo, agora já está pronto, nós estamos acabando de concluir um relatório sobre a situação dos PSFs na cidade. Isso, esse relatório pronto, ele é um resultado, é um documento de um trabalho que vai ser levado para as autoridades competentes, exigindo que se tenham adequações. Nós estamos administrativamente compondo na Câmara um trabalho com a professora Terezinha, que é a nossa diretora-geral, regularizando, por exemplo, os gastos da Câmara, nós estamos com uma meta de reduzir, pelo menos, 30% dos gastos, nós já estamos economizando em combustível, em gastos de papel, por exemplo, nós gastávamos absurdamente papéis. Nós estamos agora transformando a leitura, por exemplo, em leitura digital. Tudo que era em papel, agora virou um trabalho dos tablets e computadores que já existiam na Câmara. Nós estamos, por exemplo, há pouco tempo nós economizamos com padaria 2 mil reais por mês, 24 mil reais por ano. Nós estamos economizando de telefone de 24 mil reais ao ano para menos de 8 mil reais por ano. Ou seja, o senhor está querendo dizer que começa por aí o exemplo desses gastos, a redução desses gastos. Exatamente, probidade, transparência e ética. Esse é o lema da nova gestão, da nova mesa diretora, dos novos vereadores. Eu posso dizer isso em nome dos novos vereadores, porque isso é uma intenção comum e nós estamos trabalhando nesse sentido, de tornar a Casa, a Câmara a Casa do Povo e trabalhar com transparência e ética. Doutor Maurício, os três minutos finais, eu deixo para as suas considerações. Olha, eu quero agradecer, quero dizer que nós estamos trabalhando incessantemente, desde o primeiro dia que nós assumimos a Casa, mudanças inclusive na vida pessoal para poder conseguir dar conta de tanta demanda. É muito trabalho que está sendo feito, mas é um trabalho às vezes um pouco silencioso, porque ele precisa, como eu disse, reconstruir a Casa, reconstituir. Nós estamos valorizando os servidores efetivos, nos reunimos regularmente com eles, dentro da Casa. Quer dizer, existe todo um trabalho de construção de uma identidade. O poder legislativo, ele vai renascer, ele vai renascer forte e ele vai, de fato, representar o povo. Quer dizer, essa é a função principal do vereador, ser a voz da população que o elegeu dentro da cidade, diante dos poderes constituídos e para isso nós estamos com uma parceria muito boa com o Ministério Público. Na primeira semana, eu já procurei o Ministério Público e nós temos, por exemplo, que reformar, reformular os cargos da Câmara. Nós temos uma ação civil lá que, de cara, eu peguei e já estamos, já constituímos uma comissão para poder reformular os cargos da Câmara, adequando-os de forma técnica e fiel às suas funções, quer dizer, com funções muito bem descritas. e, quer dizer, existe todo um trabalho para dar à Câmara uma condição de representação. Eu agradeço, senhora, a sua presença e lembrando aos nossos ouvintes que, por ordem de sorteio, amanhã é a vez do vereador Helder Reis. Tenham todos bons dias. Elisa Mário e Jorge Maurício já estão de volta aqui aos nossos estúdios. Não conseguiu apagar essa luz.